Conhece o Mercado do Sítio? O Mercado do Sítio é o supermercado da Cooperativa dos Agricultores de Santo Tirso e Trofa, que tem à venda produtos da atividade agrícola da região aos melhores preços. Temos disponível para toda a população posto de abastecimento com GPL e combustíveis aos preços mais baixos. Posto de venda de produtos veterinários, rações para animais, adubos, herbicidas, fungicidas e todos os utensílios agrícolas. Cooperativa dos Agricultores dos Conselhos de Santo Tirso e Trofa, há mais de 40 anos, ao serviço da região. Um incêndio florestal deflagrou no lugar de Irmida, em Santa Cristina do Couto, no Conselho de Santo Tirso. O incêndio terá começado cerca das 13 horas deste domingo e só entrou em fase de rescaldo cerca das 2 horas e 30 minutos desta segunda-feira. A estrada municipal, que liga Santa Cristina do Couto e Covelas Trofa, foi cortada pelas 15 horas e 45 minutos deste domingo, tendo sido reaberta pelas 0 horas e 50 minutos desta segunda-feira. Já a estrada nacional, 105-2, foi cortada cerca das 17 horas, tendo sido reaberta pelas 20 horas e 20 minutos. Este incêndio, não temos a certeza, mas temos a impressão que este que resultou de um incêndio anterior que houve na Trofa, ou por projeções ou por algum reacendimento que tenha havido e que depois se propagou para este lado. Apesar de estar na zona de Irmida e com algumas empresas, estiveram empresas em risco? Pois, em risco iminente, digamos que não, mas porque tomámos as medidas adequadas, mas o incêndio abriu em duas frentes e quer uma quer outra das frentes ia em direção a unidades industriais. E, portanto, tivemos que tratar da prevenção da segurança das próprias unidades, que passou a ser a nossa prioridade nessa altura e conseguiu-se. No combate às chamas, estiveram várias corporações, com cerca de 120 elementos, apoiados por 42 viaturas e meios aéreos.